Copa Libertadores de América No ataque, 7 Flamora, 20 Lunari e 22 Mendoza Senhor José Torres Cadeia, é o Aptro Auxiliado por John Jairo Turo Rendon e Jorge Eleger Suluaga Presidente da Federação Paulista, o Pará, autoriza o Aptro Rala a bola do Morumbi e começa o jogo O São Paulo já toma primeiro e já vai pra cima Eliselto no primeiro lance, a galera vai junto Palinha recupera Cafu chegou e dominou Já busca o trabalho pela direita, tá em grande fase e Cafu lá vai ele No capricho, olha o cruzamento, corte feito Palinha se mexendo bastante por todos os lados, descola o lançamento pra Cafu Ele já chegou com toda a saúde, já fez a finta, grande Cafu Mais outra falta O argentino Gamboa deixa a perna, atinge Cafu Já começa assim Chega Solano, Antônio Carlos, o juiz que valeu Então lá vai Cafu, falta por trás dele Falta do Berto e vem cartão aí Amarelo Cartão amarelo Ameaçou, refugou, partiu de novo, jogou direto pro gol Esperto e inteligente o Cafu porque o goleiro Scopone vinha pra frente Aqui eles vão abrir a caixa de ferramenta, você não tem dúvida nenhuma São Paulo toca bonito, tô gostando Enfiada pra Cafu, ainda dá, abrigou Palinha, olha lá, vai passando Pra desespero do Scopone Ela foi caindo atrás do goleirão argentino Saiu bonito Antônio Carlos Miller, tem ele, Velton Girou de frente Tocou, na frente, olha a chance Olha o toque do São Paulo Lance bonito, ela vai entrando Gamboa Tá valendo nada, tá parado aí Ouve o toque de mão, tá certo lá Na origem do lance, ouve o toque de mão Lunari vem em cima dele Já ficou no caminho Tá jogando demais o Cafu Outra finta de Cafu O Raí Toca no meio Adilson Daí pra Palinha Girou de frente e pediu a falta O Apto paralisa e marca É de frente pro crime É um bom momento pro São Paulo A bola pode ser tocado O Raí entra mais atrás O Ivan, rolado pro Ivan Chegou batendo de esquerda É escanteio Lá vem bola no tumulto Saiu o Scopone São Paulo tem que se preocupar Em dominar esse rebote Raí bonito Olha só como ela passou McDonald's Um, dois, três, já Faça o seu pedido Olha a bola batendo na trave Ali o lance de perigo Bateu firme o Zamora O Zé de Poenela Deu toda a sorte do mundo o São Paulo Mas o São Paulo tem a chance do tronco Ainda vira de novo Pediu o pênalti por trás No toque por trás Furou na primeira Na segunda ele pede o pênalti Pintado vai em cima do árbitro Também Raí Mais milho Isso é hora de furar Olha só A bola era recuada Furou na primeira Furou na segunda Não teve pênalti Ele errou na perna direita Errou na esquerda Outra vez pintado Se fecha inteiro O time argentino Pra Cafu Agora tá Saiu o goleiro Pegou na boa Rede Homem Brasil Em você Amigos para sempre Que tá de frente Essa sim Essa roubada é boa A chance ainda de palinha Toca de calcanhar Pra Miller Olha a bola De Raí Tocada no meio De calcanhar Pra lá De toque Pra cá Raí Fica a perna Ela passa Por sobre o gol Do goleiro Scopone Olha no replay A chance do São Paulo Miller No bate e rebate Palinha bonito Raí Fica a perna Desequilibrada Ela subiu É isso É disso Não é disso Escola bem a tabela Puxa o São Paulo A frente Faz o toque pelo meio Vem o São Paulo A bola batida Na trave Ainda Capu Bateu por cima Do gol Na tentativa de Raí Fica Pro Ninho No travessão De Scopone Aí a torcida do Ninho Já tomou um suco Olha só Na tabela Como o Palinha Chega batendo bonito E ela vai no travessão Não dava nem Pro Scopone pensar Quando ele pensou Ela já tava batendo Na trave Bobeou Ronaldo Perdeu Ficou no caminho Sai Zete Ela passa pelo Zete O Ronaldo Nesses últimos Nessas últimas Seis partidas De São Paulo Não me inspira A menor confiança Ivan Bola pra área Raí Ajeitou de cabeça Gamboa Falhou Olha a chance Olha o gol Olha o gol Salmo Gamboa Olha o São Paulo Pressionando Tentando Raí Bate O Ronaldo Girava o corpo Por baixo Tentando Saiu a direita E parte Atrás da bola Pra não perder tempo É a vontade Do 14 Pintado A galera gosta Bate palmas Aplaudi Reconhece o esforço Do Pintado A torcida A torcida Tá meio Quieta O Avalon Precisa Participar Mais Empurrar Mais Está quieta Mas está pedindo Macedo Que aliás É o que a gente Pede desde o começo Do jogo Agora Galvão Eu tiraria o Pintado Pra colocar o Macedo E depois explico Por que Cartão na mão Ali Com o atro José Torres Cadena Ele mostra o cartão Pro Antônio Carlos Gamboa No recuo É curto Olha o goleiro Palinha chegou rasgando Em cima dele Deixou a perna É porque Falaram tanto Do Palinha De pipoca Ele está batendo Pra todo lado Ele agora sentiu Porque ele chegou rasgando Ali Vai terminar o primeiro tempo Parou no centro do campo José Torres Cadena Ergue o braço A pinta Aos 47 e 30 Pra arrebentar o coração Mexe na bola o São Paulo Começa o jogo No segundo tempo É tudo ou nada É vencer ou vencer Para o tricolor Campeão paulista E campeão brasileiro Lá o goleiro Scopone A bola saiu Saiu a bola realmente A bola saiu Bandeira apontou O Raí tirou O goleiro parte Pra cima do Raí Não pode entrar No jogo dos argentinos Mas também não pode Afinar com eles não O lance desse Às vezes põe fogo No jogo hein É bom pra quem Tá atrás do resultado Lá vem cobrança Ela vem bola na área E sobe todo mundo Não deu pro Ronaldo Tira o time argentino Tem direito de falhar né Lunari Essa saída do Ronaldo Não leva a nada Ele é sempre um homem A menos na marcação Zete cai pra fazer a defesa Um contra um É sempre difícil Palinha volta pra ajudar Não havia impedimento Mesma linha O Samori é perigoso Entrou na área Bateu Zete E vai lá pra fazer a defesa O Tomice O toque pra Mendoza Pararam O Zete saiu Olha a chance Por que que o jogador Do São Paulo parou Não sei Primeiro O argentino parou E não tava impedindo O Mendoza não Resta saber se vai haver tempo O suficiente E quem vai sair Não Não pode tirar um atacante Tem que tirar um meio campista Na pesquisa do IDOP Isso Isso significa que 42% dos televisores Ligados Estão assistindo A rede OEM E acompanhando A batalha do São Paulo Na tentativa de conquista O Macedo já está em campo O Miner já saiu O Tele fez a sua alteração O São Paulo tenta Lá vem cruzamento A chance Palinha Ajeita no peito Liberou o lance Agora Pede pênalti É pênalti É pênalti É pênalti É pênalti para o São Paulo Aos 21 minutos Loco de Elça Diz que não Não gosta da marcação Eu não gosto É dessa comemoração E da cobrança do pênalti Pinta Para mim foi pênalti Galvão Para mim foi pênalti É um grande momento Na decisão da Copa Libertadores Autoriza o ato Partiu Raí Bateu Bateu com firmeza Com determinação Ele partiu Atrás da bola Se estranhou Com o Scopone Para você curtir Por trás do gol O goleiro cai para a esquerda A bola vai para a direita O São Paulo Bota a frente Antônio Carlos Parte lá na direita Ele toca para Macedo Gira Para Palinha Faz a pinta Bonito Botou na frente Vai para o chão Torcedor fica pedindo Não ouve nada Antônio Carlos No lançamento Raí Ajeita no peito Bonito não está valendo não O ato deu falta do Raí Rede ao M Brasil E você Amigos Para sempre Raí está pedindo Ele descola o lançamento Para Raí Toca de cabeça Tenta Palinha Bota bem no chão Puxou para Macedo Faz a pinta Gamboa no corte Outra vez Gamboa agora Na perna Do jogador Macedo E vem cartão Cartão amarelo Para o zagueirão Gamboa Loco Bielsa Está aí discutindo Com o Atro Foi expulso Foi expulso Ele já tinha sido expulso Na semifinal Na Colômbia Por isso que o apelido Dele na Argentina É Loco Bielsa E vem cruzamento Para a área São Paulo Tenta o toque de cabeça Escopone pega Depois do Magnato Jô de Zezé Camargo E Luciano Logo depois do Calírio E São Paulo vai a luta Macedo Faz a pinta Tenta a penetração O toque Para Elivelton Puxou na perna direita Arriscou bater Ficou preso Insiste Briga por ela Grande lance Quando bateu Bateu torto Dava até Para ter dado um passo a mais Para ter entrado um pouquinho mais Chega bem no lance Ivan Que está bem no jogo Rouba dele Sai com a bola dominada E recebe a falta Zamora fica por ali Cativando Ivan tentou Dar um soco nele O lançamento Raí Palinha chegou Sentou Enfiada de bola Para Capu Botou na frente Brigou por ela Fez o toque O Astro já paralisou Paralisou Deu o toque do Capu Quando ele bateu por baixo Que ela escapuliu O juiz que bateu na mão Os jogadores reservas Do São Paulo Deixam o banco E começam a pedir A participação da torcida Estão certos os jogadores Esse é o momento Que todo mundo Tem que participar Olha o Tele Abre o sorriso Vai fazer a alteração No último minuto O time do News Isso é para parar o jogo Para evitar essa pressão Do São Paulo Preocupado com a cobrança De penas Ergue o braço O senhor José Torres Cadena Não deu nada De acréscimo Porque não quis Se complicar O árbitro colombiano Bateu 45 Ele disse Agora o problema Não é mais meu A primeira cobrança É do News Oldboy Nós já passamos De 11h30 da noite O Brasil fica ligado Na Rede OM Todo mundo Na angústia Da cobrança Do pênalti Eu acho que é o Mendoza Partiu Na perna esquerda Bateu Na trave Na trave O Berizio Bota a frente O São Paulo Berizio Que foi o homem Que fez o gol Lair Rosário Abri batendo Na trave Agora por trás Do gol O Zete saiu Pro lado errado Mas ela foi na trave E Zete saiu Comemorando Raí é quem vai Pra cobrança Vai o São Paulo Pra primeira cobrança Raí já fez uma No tempo regulamentar Escopone no gol Lá vai Raí Pé direito Bateu Gol Gol É do São Paulo É do futebol Brasileiro Raí Bota a frente O São Paulo Na decisão Raí firme Na perna direita Igualzinho Igualzinho O gol Que ele fez Na vitória De 1 a 0 No tempo regulamentar Aí o Samora Na cobrança Vai pro segundo O público vai A parte O Samora Bateu Vai gol Samora Na cobrança Cobre o segundo Pênalti E faz o primeiro Gol Da equipe Argentina Do Nils Tá ele aí Ele mesmo Lá vai Ivan É a segunda É a segunda Do São Paulo Partiu Bateu É gol É gol Do São Paulo Ivana A cobrança Precisa Na perna Esquerda Tereza Vira as costas Parece que não Quer olhar Lá vai Lope Bateu E é o gol Da equipe Do Nils Bateu Forte Bateu Alto Aquela Não dá Pro goleiro Nem pensar Em pegar São três Cobranças Do Nils Dois Gols É a bola Mais Difícil Quando vai No ângulo Alto Ali é a maior Distância Não dá Pro goleiro Nem pensar Ronaldo Ronaldo respira Partiu Bateu Em cima Do goleiro No meio Do gol Em cima Do goleiro No meio Do gol Seu Pelê Vai pra Quarta Cobrança O time Do Nils Mendoza Ajeita Por lá O Mendoza Ele e o goleiro O Zete Partiu Mendoza Mateu Pra fora Pra fora Pra fora Pra fora Mateu Mendoza Permanece Com dois Gols O time Do Nils Precisa De duas Cobranças Precisas O time Do São Paulo Vai o São Paulo Pra sua Quarta Cobrança Isso aí A preocupação Do Scopone Partiu Capu No pé Direito Bateu É Gol É Do São Paulo É o terceiro Gol Do São Paulo É o São Paulo A frente Beijou A trave Caprichosamente Foi pro fundo Da rede Por trás Pra você Ver Capu Frio Gelado Como tem que ser Nessa hora Vamos pra quinta Cobrança É a hora Da consagração Do Zete Gamboa Ele e o Gamboa Se pegar O pintado Não precisa nem bater Se não entrar O São Paulo É campeão Se não entrar O São Paulo É campeão Gamboa e Zete Partiu Gamboa Bateu Zete 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 É campeão É campeão É campeão O São Paulo O São Paulo A consagração Do Zete Vibra Vibra a tele Como se fosse Um menino Como tivesse Chegando de Minas Pros seus primeiros Tempos do Fluminense Como jogador De futebol Jamais Viu o Murubi Ser invadido Dessa forma Jamais Viu a torcida Do São Paulo Vibrar Dessa forma É o futebol É o futebol brasileiro Contando Recontando Um título Importante É um momento Importante Para o futebol Do Brasil Para o São Paulo Que conquista O título inédito E eu Tantos anos De estrada As lágrimas Vêm aos olhos Porque realmente É um trabalho Importante Que começa Junto com Esta conquista Do futebol Brasileiro Com o São Paulo É a festa Que fica Para você Eu quero ouvir O hino Do São Paulo